o que horas são por hoje é quase oito horas da noite não tem mais sol não sabe onde tem ingresso da BDA 3 anos não bilheteria digital porra cara tô mostrando meme velho subiu lote mano puta que pariu acontece aí fazer o que né mano tem que comprar segunda-feira já mano eu acho que eu vou acender um gnominha ali falei rapaziada vai ser histórico viu tem a BDA 3 anos meus ídolos estarão lá salve salve família estamos aqui meus lindos e minhas lindas com uma participação mais do que especial velho esse cara aqui velho que vem se destacando já não faz não é de hoje né cara já cara desde quando você tá na rima moleque nossa na rima desde os nove mas nas batalhas desde os nove anos é por isso mano MC Black cara da Bahia velho para quem não sabe esse monstro chegou como velho primeira vez foi no desafio né foi o desafio SP versus BA em 2018 2018 nós fez história juntos né cara veio oito moleque da Bahia tá ligado ficar aqui no nosso QG mano foi uma hora receber rapaziada sintonia braba o Black chegou como com revelação tá ligado da batalha da torre porque é tipo assim a gente fala mano olha o vídeo desse moleque aqui velho já ficava tipo nossa mano ele tem desenvoltura e ele é aquela época era uma pessoa totalmente diferente do que é hoje né sim mano acho que a gente vive em constante mudança né como eu sempre falo a vida é um eterno ciclo evolutivo então cada dia que passa eu tento sempre melhorar voltar com algo novo mesmo que eu suma não aparecer à toa aparecer com algo que além de inovativo seja diferente do que ele já propõe para vocês então o freestyler para mim meio que se tornou uma válvula de escape com o passar dos tempos essa questão de competição foi meio que ficando de lado e eu fui mais focando na ideia de passar uma visão de mundo minha no freestyler saca tá como se fosse uma diz mas algo além disso também além de ataques e ofensas enfim Black versus geek cara vocês tipo são rivalidade assim rola aquela parada rivalidade na batalha eu acho que é importante para que a gente consiga até ter uma uma troca de argumentação mais saudável né na batalha já que as batalhas partem disso dessa troca de ideia de informação ainda mais quando se trata de um MC que é conterrâneo meu da minha está do meu estado da minha terra acho que torna a batalha mais interessante Ei Ei MC Black Por isso que na rima aqui você tá perdido porque cê disse que cê não é meu amigo só que rima cabe monte e não se teste frente vim pra aqui pra bater fonte não pra ser seu best friend por isso que eu já sigo pra rimar e com certeza a mensagem o Black vai passar você não derrama sangue nessa conduta que sangue na favela é sinal de polícia isso é sinal de luta por isso que eu já sigo me mando prossego MC Black que segue você não é meu inimigo me mata no inferno pare porque eu sou o brilho mais forte do céu me chamo de Antares Eita porra isso foi uma resposta irmão sim foi um round de resposta tá o geek atacou muito bem eu teria que fazer algo bom também pra poder responder ele mas essa foi uma batalha meio que assim tipo a gente teve três rounds constantes tentando manter a consistência só que não foi uma das nossas melhores batalhas pode crer eu tô ligado na torre eu tô ligado que tem umas que pega fogo lá às vezes até nas rodas de freestyle mesmo sem aquela pressão a gente consegue trazer ali ideias e tal e mano nessa época a aldeia te trazer algum certo tipo de pressão assim tipo de você tá sendo filmado sim 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 porque eu tinha vindo do meu estado e eu tava fazendo um corre era chão que 14 anos em 2018 14 anos quando você tá agora olha só mano é que novão então eu tava naquela né eu falei tipo eu preciso representar o meu estado e tal e né que não tinha mesmo a experiência em cima disso aqui eu tenho hoje nas batalhas então tá ligado já tá mais alto né já tá hoje tá mais suave mas antes e aí eu fui aquela fiquei toda hora esperando o meu nome meu nome e o meu foi o último da primeira fase nossa que agonia parça imagina velho Black versus Fael mano meu pai amado foi o mesmo dia cara mesmo dia que você enfrentou o geek foi na segunda fase então não essa daí foi a primeira fase com o geek nasceu ah o geek foi a segunda pode crer irmão só que sua rima não é legítima pena que rima do você no mundo clima nem com a corrente marítima por isso é claro eu vim pregar minha mensagem e na rima vai escorregar porque você é o Fael do Catarina só que você é um babaca não passa visão né Catarina é catarata por isso que eu já sigo pra rimar e com certeza mano minha rima eu vim mandar você veio com a Nike na moral a Nike a vírgula mas minha vida é um texto eterno que não tem ponto final e nem vírgula nem interrogações só exclamação lutando por um povo que exclama por ação você não sabe o conceito do que é rap no primeiro round disse que eu sou black mas você veio todo de preto e eu sou black deixo o ventre tô mais black do que nunca e ser menos Fael do que sempre por isso é claro que eu sigo já pra rimar de poesia você até quer falar você falou de poesia hoje eu te mato isso é verídimo não é poesia é poema você é ruim eu lírico por isso é claro que eu já sigo rimando mano mantendo a rima que eu prossigo você falou de Viagra só que seu verso até infértil é que se rap é da prazer você tem disfunção erétil por isso que eu já sigo rimando aqui prossigo é claro que na rima agora eu sigo você falou de xenofobia sendo que você veio do Rio de Janeiro e na rima você fracassou lá tem um pão de açúcar mas contra o black você vai comer o pão que o diabo amassou nossa você não é de açúcar mas você vai comer o pão que o diabo amassou pão de açúcar você falou o bagulho da vírgula que é o símbolo da Nike mas pra ele vai ser um ponto final caralho velho muita coisa mano é eu acho da hora né mas o beat também ajudou bastante o beat sabe a vibe já estava boa quem sente o beat sabe mano o racionais é um clássico e eu acho que não dá pra fazer menos do que isso quando o beat é muito bom eu me sinto na obrigação de rimar no nível do beat ou acima daquilo não no nível de superioridade então se o beat for ruim você vai rimar mal ou é tipo isso não aí eu vou tentar desenrolar e eu vou testar a minha habilidade no beat mas se o beat for muito bom um clássico como esses racionais que eu já tinha me identificado tipo um beat que fez muitos stories quer fazer stories em cima dele também é uma vibe em dobro pra você conseguir desenrolar a sua ideia da hora mano vai vendo a visão do Mr. Black aqui cara levou pro coração cut vs black agora sim a gente ta falando da atualidade cara edição 66 foi edição que eu não participei ta ligado mano que eu tava no tratamento ai você vem de corta vento eu to na sintonia corto o seu pescoço e vou curtir um ventania até porque sabe mano que eu já to atento sua rima é vazia ela vai com o vento então já era mano você rima pouco eu curto um ventania porque meu rap é só para loucos e esse você não conhece aqui no baile mas ta tudo bem eu ensino no freestyle cê ta ligado mano trato beat como lanche mas essa batalha não trato como revanche até porque eu já faço free não tem revanche sou vencedor só de ser um MC coro cante na sintonia indiferente de você eu não fico falando que é fuleira a minha filosofia calma cê falou de ventania mas cê ta com black da baia você não é ventania isso é ritmo e harmonia te mandei pro olho do furacão cê ficou com milpia mas calma e agora eu vou voltar até porque irmão cê não sabe rimar cê falou que é para loucos o desenrola no tema eu nunca percebi que a loucura é o menor dos meus problemas e não ta do jeito eu não estudo muito bem é só para perceber chame de black golden você falou de vento aos ventos você vai aos ventos cês vai cê não faz a conexão o seu vento ta no ar sua rima se enraia efeito no mic eu fiz efeito com o poder da vibração não essa porra cê estudou isso? não cê nunca leu sobre? tipo assim eu já li em algum lugar mas estudar profundamente o assunto não mas eu tenho como é que eu posso dizer ter conhecimento suficiente pra poder desenrolar uma ideia no beat sobre ele entendeu? já li em algum lugar caralho mano parece que fica na nossa memória nossa parça de verdade a forma que cê coloca o bagulho parece que cê tipo domina o assunto assim mano é mas é muito natural eu acho que vem mais de fora do que de fora pra dentro do que dentro pra fora eu acho que cê deve ter alguma sei lá mano parece que ele ta com um mentor assim que deve ficar tipo como se fosse um guia espiritual assim tipo e você recebe todas as informações dele e passa ta ligado porque sai de um jeito transcendental ta ligado irmão mas é algo real no sentido no sentido enérgico da parada assim a energia que o hip hop transmite numa roda de freestyle com duzentas não até menos do que isso mas como na aldeia por exemplo duzentas pessoas numa mesma roda e um só grito e uma só voz mas faz sim tipo da nossa energia algo elevado o suficiente pra gente conseguir fazer de coração então essas imãs geralmente vem de dentro é algo as vezes que eu passei na minha manhã na minha tarde mas que eu uso pra desabafar de uma forma talvez não ofensiva mas agressiva e clara Jaya Luke Black vs Hayato e Gika foi agora esses tempos também batalha de dupla ta porra mano esse Hayato também o que você achou desse moleque velho? tem um potencial enorme a ser primeira vez que ele batalha na aldeia mano porra parabéns ai Hayato essa nova geração cheia de pérolas né né cara nunca tinha aparecido é a primeira vez que o cara veio pro cara chegar numa fase final né mano realmente você é o titanique mas eu já vi que você é frágil só o titanique mas você não viu sua rima eu não vi o somente o naufrágil por isso que o dia está enriquecendo calma que o Black te desaponta ser titanique não aguenta meu pique na rima eu te bato aqui de ponta a ponta você fala que é onafragil você perde por aqui mano agora você é moleque eu entendi maluco deixa a madeira pro Jay pois agora eu sei que você é mó Jack vê se você entende mano o que você não pega sabe velho que agora você não tá num poço na verdade velho hoje você nem vai subir no destroço é, eu não subo no destroço na verdade cara na rua eu não ramelo se eu vejo um destroço que vira escombro uso minha fé e faço dele meu castelo é da praça que eu não amo a filosofia que eu quero pra passar irmão porque ser campeão é completamente importante mais relevante do que isso é você passar a sua visão só que eu sou diferente vê se entende você sabe velho que esse que é o fim faz um castelo eu faço a Faber Castel pois quando eu rimo mano todas as cores estão em mim ae aprende velho você não me entendeu agora certeza que você não é fruto de ouvir matando esse cara que não aguenta essa porra por isso já to com meu arco e flecha matando esse íris ok, mas você falou de fim acho que sua rima aqui é tipo Cartoon Worker cê não entende e cê perde pra mim fim que cê conhece é do Cartoon Network mas de mim é que você nunca ganha camarada agora tragicamente cômico você falou que sua rima colore no dia que a sua rima convocou você a João Dória Daltônico na verdade eu sou diferente vê se entende pois me mando você não pega que assim como é que você quer falar de Cartoon se eu for Cartoon sou o Cartoon Jobim vou ver se cê entende sem B.O. é claro eu faço rap numa nota só numa nota só olhando seu freestyle puramente deu dó mas calma que o Black faz agora o freestyle com certeza ideia mó desenvolvida eu faço um acorde a rima cê não pode se ela tomou sacode que agora acorde pra vida ta porra velho e aí o Geekha também mandou bem nas ideias a linha parceira mandou bem a dupla dele foi da hora final mano os moleque nunca tinha chegado na final o Geekha e o Raitano eu acho muito mais da hora meu adversário se sentindo bem pra batalhar também saca eu acho muito da hora isso mano tenho minha batalha com o Salvador que saiu aí ta final da aldeia foi muito bom porque tipo ele tava numa vibe que no primeiro round ele normalmente me atacou ele mas mandou uma ideia e eu entendi e continuo da ideia saca sem ser tipo direto mas deixando uma visão ali e realmente uma troca de informação me inspirou mais nessa vibe de batalha sim você tem um estilo da ideologia mesmo velho junto com o Salvador velho junto a você o Salvador e o Apollo mano deve sair um os moleques na verdade né tem muita gente é um estilo eu acho que aqui tipo em São Paulo tem bastante MC aderindo velho ultimamente ta ligado velho o pessoal não ta restringindo só a gastação só a um outro tipo de técnica de rima assim mano os cara ta pegando tipo pluralidade né mano eu acho válido não se prender a somente uma vertente saca ah tinha que ser né oh shit você versus o Kant cara na semifinal essa enferma é melhor que a outra vamos ver a parada ai seu talento humano é dia não nosso seu crânio hoje eu faço a extração nesse caso você falou de leite mas sua rima é por ignorância sua rima é por ignorância sua rima é leite você perde então aceite sua rima é tão fraca lactose intolerância se ele gosta não sente o kart 인erme que a cada um эфф você ta ligado que na batalha cê comえて um engano? quer falar de intolerância? eu sou o nam toma o ultimo papo reto do ano hey oh, você sabe muito bem meu mano aqui não entrose você sabe que eu sou tipo de peste o Kant mano tem intolerância contra o acima do plec Justamente, mas infelizmente não esperaria que isso cê falasse Você tem intolerância a minha rima, mas é tão intolerância Que isso nem importasse, já que você até falou de dente Mas calma, que você perde nesse combate Sua sinto é dente, sua rima é elemente Você vai virar sorriso porque o meu é Colgate Muito legal meu mano, mas aqui na batalha se arrasta Tá falando de Colgate porque rima decorada você trouxe na sua pasta Você sabe muito bem meu mano, agora eu rasto Porque eu não sou pastor, mas hoje eu corto essa ovelha desse pasta Vem aqui, o mundo não gira em torno da sua percepção, ok? Já que cê falam de Colgate, minha rima não é pasta, mas meu verso é triplação Eu sei, sabe que você não rima bem, com certeza agora camarada do Black tá vivo Nesse caso aqui a minha rima não é pasta, hoje eu vou matar o Cut, então é queima de arquivo C para o que o mundo gira, gira, gira Sabe, mano, que desse jeito aqui eu vou Olha só que na Odeia o mundo já gira E pra sua dupla eu ensinei flow Você disse que se não é flow, mas Infelizmente é que você não é capaz Você errou no compasso, então não segue meus passos Porque eu garanto, Leck, que você fica pra trás E você não rimou, ok? Minha rim é tipo Black Power Você é o cante, sua filosofia é boca No dia que se for cante, eu prefiro ser Schopenhauer Eita, porra Pegou a visão, velho Grande filosofia, Schopenhauer É outro filosofia, né E aí, mano O que você achou dessa batalha Deu bastante visualização Sim, sim Mas além disso, cara, eu achei muito da hora Essa conexão entre nós mesmos A gente se juntar Quatro MCs que se conhecem Eu, o Jai, o cante e o apodo E a gente falou, vamos fazer uma batalha da hora? Vamos E a gente fez isso da melhor maneira possível E viram muitas batalhas Com fé em Deus Que a gente consiga realizar esse tipo de batalha Com esse tipo de clima Com esse nível de vibe E de argumentação Então tá aí, mano O aniversário tá aí, tá ligado? Tenho certeza que o bagulho vai ser histórico, mano E de verdade, mano Gostaria de agradecer de coração, velho Sua visita aqui, mano Essa volta sua pra São Paulo Tá sendo revolucionária, tá ligado? Tá abrindo muitas portas E, velho A gente tá aqui pra tudo, tá ligado, parceiro? Quando você vem a primeira vez, tá ligado? Você até chegou a perder o avião, mano O moleque perdeu o avião esses tempos Caralho, ele viu que não era pra ser, mano? Não era pra ser, mano Porque você veio agora e arrebentou, mano Foi uma transição De várias coisas, na verdade Né, mano? Mas aí, parça De verdade, mano Você é um moleque avançado Tá ligado? Eu com 16 anos Se eu tivesse a sua visão, cara Hoje eu acho que, sei lá, mano Eu ia estar muito diferente Muito melhor, tá ligado, mano? Então isso daí Você vai inspirar Os moleques da sua idade A pensar diferente, tá ligado? Ah, isso aí é clássico Benção honrosa Eu acho que foi essa batalha Que eu te conheci, mano É, muita gente me conheceu por assim É, velho Essa que você tava agressivão, né? É, por aí Troca de flow Foi, troca de flow Foi, contra o Bet É, mas você sabe que eu chego falando para você Porque o rap é o meu vínculo Minha rima não é limitar Bigão cubito com a sua amor Cada arte que eu chego Eu com vínculo Pra você aqui Que você fala que é retado Você lembra daquele funk É o funk e o rap Segura, porra É cada um do seu quadrado Só que você se perdeu nesse caminho Você é o funk Explicarei por que você é o MC Kevin É porque seu rap se concentra um chapado O meu se concentração Eu tô na concentração E rimou concentração Mas na concentração Você fala pra mim que eu sou o funk Cuidado pra você não balançar com o meu rap Então não se espante Mas você sabe que aqui você não é nem o 40 nem o 90 Eu sou funk Revoluciono o rap desde os anos 90 Só que você não tá firmão Falou de estádio Você não renova de ideia Você tem uma ponte nova E do rapper de C tá baladão Continua no estádio lá, né? Ponte! 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 Eu sinto muito, mano Na verdade eu sinto saudade da época que as batalhas eram troca de ideia Não disputazinha por hype Eu acho que era muito mais quente É, né? Tem isso hoje em dia, né, cara? Mas tipo... É, mano, eu também sinto muita saudade, né? Sinceramente nessa época, mano Só que assim, irmão Eu acredito que o movimento de batalha hoje, cara Ele chegou num patamar, velho Que tipo, se a gente fosse realmente só pensar em fazer a parada Tá ali, cara E sem mostrar isso pra outras pessoas E chegar nas escolas Chegar nas... São dois lados da moeda É, tá ligado, irmão? Eu acho que é um... Às vezes é um bagulho necessário pra acontecer, né? São bons e óbvio que é necessário Falo mais assim da questão de... Pureza É, eu acho que era mais levado mais a sério a ideia, saca? Nas batalhas, tipo... As batalhas foram criadas justamente pra tirar a agressão física E trazer uma disputa mental entre os MCs, saca? Uma troca de ideia, algo assim, algo além das mãos Exatamente Então óbvio que isso tem que... Isso é muito amplo pra ficar dentro de uma classe E não ser mostrado pras pessoas Mas ao mesmo tempo vem uma massificação de gente Que não leva isso a sério E acaba, saca, se perdendo entre isso Mas sim... Sua visão super entenda Eu sinto muita saudade, tá ligado? Dessa época da pureza mesmo das pessoas Só que tipo, mano É evolução, irmão Eu acho que tipo assim É um bagulho que a gente precisa colocar em pauta Que tipo, tudo é por amor Vem de sempre, né? O amor vem à frente sempre, mano Então, velho, o sucesso é consequência, né? Se a gente não fizesse por amor A gente nem conseguiria sustentar esse fardo, mano Com certeza Então corre muito louco diariamente E a gente nunca para de fazer isso E tá sempre em busca de melhora 300 por hora, como eu tô agora Então a gente vai assim, né, mano? Né, mano? Essa lifestyle Pegando avião, tá ligado? E pra lá e pra cá Conhecendo os lugares, irmão Muito da hora Esse foi o Tags BDA mais reflexivo Que a gente teve até hoje, tá ligado? Dentro das nossas 40 edições de Tags É, mano É um filho, mano É com uns 9 meses, assim, de programa, velho Tá ligado, velho? Já geramos um filho aí Tá ligado? E cara, de verdade, mano Sua visão de mundo, mano A sua percepção das paradas, mano É muito além A gente deseja muita luz, cara Todo mundo aí fortalece o Black, tá ligado? Eu desejo parabéns pra ele aí, mano Pela nova fase, mano E por ele estar também no aniversário de 3 anos Esperamos todos vocês lá, mano Compartilha nossos vídeos E aí, dá um recado final aí, mano É isso, família Se amem, certo? Respeitar o pai, a mãe Correr atrás enquanto há tempo Oportunidade é igual o vento Nunca só pra mesma brisa Se o olho é a janela da alma O ouvido é a porta dos pensamentos, tá bom? A gente vai seguindo assim E tamo junto Tchau Tchau